Tudo bom, toca do cartel, maulino beat Eis o hat aceso, irmão, na luz da perdição Encontro e pago o preço, vou além, fumo um Subi, desço, esclareço, alguém, confundo alguns Desobedeço, já disse, vou repetir pra você Quanto menos me ouvir, mais e melhor eu vou dizer Tô vivo no mic mais uma vez, cada dia um tiro Tenho dez pentes de dezesseis, acende o fino Entre hats e pratos, corre daqui com seu papinho Rento e chato, tô no bar e o caralho, fumando droga É o rap carioca chegando, tocando zaralho Quem reclamar vai perder, se o mundo não te entendeu Cê não se fez entender, atrás da glória Trampando o dia inteiro na prática A vitória de quem pega primeiro Sou tiro que arranca, mas caralho Partido sou eu, tipo resbola Tô no TTK, manda vir me pegar Seu respeito já não basta, só seu medo Bastará vivas, não pode errar Sou mais um neurótico de cara Pisando na grama, roubando rosas As melhores ideias são as perigosas Se acomode ou se incomode A fé não vale de nada pra mente preguiçosa Eles querem o bem, eu quero a verdade Vivem pra deixar bens, eu pra deixar saudade Meu som sai da cagacidade Pra ser bom é preciso sentir raiva da mediocridade Sonhar, vicia, parar de sonhar E agir é onde tá a sabedoria Eles falam demais, mas falam em vão O vivaz sabe que o silêncio tem sempre razão É só entender Quem escuta não ouve, quem olha não vê Do submundo vou subverter Ou você intimida o mundo Ou o mundo intimida você Ligado e perigoso Seres são iluminados Eu sou luminoso Pode dizer que meu sonho é inútil Os loucos românticos sempre riem por último O vivaz não pode errar Ainda vem me curar O vivaz não pode errar Sou mais um neurótico O vivaz não pode errar Eu sou mais um想 Sú mais um Fíwoambi Eu sou mais um Que te apençam 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 Uh, uh, uh Obrigado.